Na Psicografia de Francisco Cândido Xavier Programa Espírita Pelo espírito de Albino Teixeira Reconhecer no berço Um livro que se abriu para uma nova conta Aceitar cada dia por página Ante o céu que nos grave o melhor Escriturar valor, benevolência, fé, bondade e compreensão Sobre as linhas das horas Observar que a dor é o remédio da vida Para retificar os nossos próprios erros Viver e trabalhar Pelo câmbio do amor Dar tudo o que há de bom por tudo o que há de mal Usar a caridade E começar de casa Ser socorro tranquilo Onde lavrem paixões Enjeitar cada espinho em rosas de esperança Ajudar sem pedir Compensação nenhuma Jamais perder na estrada A visão do otimismo Esquecer 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 toda ofensa E envolver o ofensor nas vibrações da paz Que a oração entretece Valer-se do presente E elevar o poder Eis o programa do Espírita Que tem na forja do trabalho A divisa do bem Estudar Renovar-se Aprender e servir Albino Teixeira No caminho espírita